Fala galera, bem-vindos ao canal SaneMotos, com vocês o Cleudo Dessa vez aqui pessoal, estou com o chicote, a fiação principal aqui das motos de injeção da Honda E vou estar compartilhando com vocês o conhecimento da parte elétrica desse chicote, da fiação desse modelo de moto injetada Lembrando que eles aumentam bastante a quantidade de fio O conector do CDI das motos carburadas são apenas 4 fios Você vê aqui que na unidade de comando eletrônico já é bastante fios aqui Algumas vai 33 ou mais fios, dependendo do ano, beleza? Quero dar uma dica legal para vocês, quando vocês forem fazer um diagnóstico em uma parte elétrica Apresentar algum código de falha Você vai e pega o multímetro, coloca na escala de diodos Onde vai dar esse bip aí, esse barulho sonoro Para você não cortar fio do chicote, você pega aqui, por exemplo, no conector aqui do modo Insira aqui os alfinetes Vou pegar aqui no fio amarelo Com lista vermelha, está aqui E aí eu vou aqui para o sensor híbrido Vou inserir a outra agulha aqui Vamos ver se dá continuidade Porque se caso um desses fios estiver rompido, cortado Aí vai apresentar código de falha e mau funcionamento na motocicleta Beleza? Está aqui uma ponta de prova Colocar outro aqui Aí galera Beleza? Então, essa aí foi a dica do Cleo Vamos lá A explicação do vídeo Para ver as cores e as funções de cada fio Pegando aqui primeiramente Nos conectores aqui que vai para a parte do farol O chicote da moto Vamos lá por partes Esses fios vermelhos Vermelho com lista branca e totalmente vermelho São positivo geral da moto Esse fio, ele se encontra No conector do relé de partida Está aqui os dois Positivo Beleza? Se une num só Também aqui no conector do relé auxiliar de carga Está aqui, né? Vermelho Com lista branca E está aqui o outro Totalmente vermelho Beleza? Lembrando que aqui tem um fio Amarelo Com lista verde Esse fio, ele vem da unidade de comando eletrônico, né? Que libera para poder mandar carga Liberar a carga para a moto poder gerar Através do fio vermelho Com lista amarela Beleza? Que esses fios vermelhos Eles vão estar aqui No conector do retificador Está aqui o totalmente vermelho O vermelho Com lista amarela Que funciona como se fosse um pós-chave No momento que abra a chave o relé auxiliar a manda Corrente para ele Passando a funcionar E aqui o vermelho com lista branca Que é positivo também Nós temos aqui O fio totalmente branco Esse fio, ele nasce No estator Está ele aqui Ele nasce aqui E ele para aqui Fazendo a moto gerar para os fios vermelhos E aqui nasce um fio amarelo No conector do retificador Que vai para o farol, né? A lanterna traseira E as lâmpadas do painel Beleza? Aqui tem um fio verde Que ele é o negativo geral dessa moto Totalmente verde Todos os fios verde, né? O chicote principal Ele fica aqui juntos Vai para o chassi Eles vão ser parafusados No chassi da moto, né? Está aqui todos eles, né? Tem a união de alguns Diferente A cor um pouco diferente Como esse verde claro com lista preta Ele vai para o marcador de combustível, né? Está ele aqui Temos também aqui o verde escuro Com lista preta, né? Vai para alguns sensores também E temos aqui um preto, né? Ele vai parar Aqui Para a buzina Ele é o negativo Apenas esse preto que é negativo E esse outro preto aqui com lista verde Ele vai aqui para o conector da chave de luz Que é o positivo da buzina Beleza? Então aqui No conector ainda da ignição Temos aqui um fio Preto com lista vermelha Ele é o pós-chave E também o preto com lista azul É pós-chave Geral aí na moto São pós-chave Lembrando, né? Que na caixa de fusível aqui Temos apenas um fusível Onde vai aqui a união do fio Preto com lista vermelha Junto com o preto Totalmente preto Esse fio preto Ele acaba indo aqui, né? Para o relé de pisca Está ele aqui Aqui nós temos no conector Da chave de luz O azul escuro Que é para luz alta Fora o alto Temos o totalmente branco aqui Que ele é para Fora o baixo, né? Ele é para luz baixa Está ele aqui O verde aqui é o geral Negativo Beleza? E o cinza Aqui tem o fio cinza Que ele vem aqui Do relé de pisca Beleza? Temos aqui um verde Verde escuro Com lista vermelha Esse fio Ele vem Do conector Do relé de partida Ele é negativo Para acionar a partida Então Aqui temos Um diodo Que tem a união Do fio Do neutro Que é o verde Claro Com lista vermelha E o verde escuro Com lista Vermelha Quando dá partida Em neutro O diodo libera O negativo Para o relé De partida E quando a moto Está em marcha Esse aqui Que vai para a chave de luz O verde Com lista vermelha O verde escuro Você aperta A embreagem Libera ali O sensorzinho Os topzinho Da embreagem Para poder fazer a moto Funcionar a partida Em marcha Beleza Aqui nós temos O amarelo Esse amarelo Ele vem do conector Do retificador Como eu falei Aqui nós temos o branco Mas esse branco Ele nasce aqui E para aqui A diferença do outro Que vem do estator E para no retificador Beleza Essas duas cores Estão bem parecidas Assim como o preto Negativo Da buzina Que vem Do geral Da moto No conector Da chave de luz Pessoal Temos o fio Laranja Que é para O pisca Do lado esquerdo Sinalizador Esquerdo E o azul Claro Que é para o pisca Do lado direito Sinalizador Do lado direito Aqui no conector Do painel Tem alguns fios De cores repetidas Que é o azul escuro Que é para a luz alta Como eu falei Tem o amarelo Que é para as lanternas O laranja Para os pisca E o azul Claro Para os pisca Beleza Aí tem o verde Que é o negativo Geral E esse verde Claro Com lista preta É o negativo Para Marcador de combustível Para a boia Que ele vem aqui O negativo da boia E aqui Temos o amarelo Com lista branca Que ele vem da boia Como se esse aqui Funcionasse como negativo E esse aqui Como positivo Beleza Da boia de combustível Temos aqui o Verde Claro Com lista vermelha Que é o fio Do neutro Ele pega aqui Ao lado do conector Do estator Nesse conector Pessoal Temos aqui o preto Pós ignição Fio rosa E o branco Com lista azul Esses fios Um é para a luz Do álcool Do álcool O mix E o outro É para a luz Da injeção Agora aqui pessoal Nós temos Nesse conector aqui Que vai para a partida Tem também o fio Que vai para o interruptor De freio Aqui é o Positivo Para a chave O preto Esse amarelo Com lista Vermelha Ele é o positivo Para acionar a partida Do botãozinho De partida E aqui tem Um verde escuro Com lista amarela Que é Do interruptor De freio Da lanterna Traseira Da luz de freio Beleza Ele está aqui E tem outro Aqui também Para o interruptor De freio Traseira Está conectado aqui Agora uma coisa Tem que ter cuidado Principalmente quando for Instalar o alarme Que funciona a moto Na partida Esse fio amarelo Aqui ele vem repetido Beleza Tem ele aqui No conector da chave De partida Mas ele vai parar Diretamente aqui No relé É o positivo Da partida Do relé de partida E o verde escuro Com lista Vermelha Ele é o negativo Beleza Então ele Sai do farol Do conector Ali do farol E vai parar aqui No relé Porém pessoal Aqui No sensor de inclinação Nós encontramos também Um amarelo Com lista Vermelha Tem ele aqui E aqui no conector Do sensor híbrido Também nós vamos ter Um amarelo Com lista Vermelha Esse Fio Eles vão parar Diretamente Aqui No conector Do modo de injeção Se ligar Um alarme De partida Aqui vai queimar O modo de injeção Então esses fios Aqui Eles vão todos Para O conector Do modo de injeção Está eles aqui Esse aqui é do sensor De inclinação O verde escuro Com lista branca E temos aqui O vermelho Com lista azul E o amarelo Com lista vermelha Assim como Esses outros Aqui Do conector Do sensor híbrido Está aqui O cinza Com lista azul Amarelo Com lista vermelha O verde Escuro Com lista branca Que eles são Negativos Dos sensores E temos aqui Um totalmente Amarelo Mas não vem Do retificador Aqui no retificador Aqui no retificador A gente também Tem um amarelo Não é ele Beleza E temos aqui Um verde Claro Temos aqui Um verde Totalmente Claro Beleza Aqui nós temos Para o sensor De temperatura Do óleo Um amarelo Com lista azul E também Um verde Com lista branca Que é o negativo Beleza E o outro Funciona como Positivo Agora aqui Esse conector Vai para a bomba De combustível Aqui está o fio Preto Com lista azul Tem que ter cuidado Quando for fazer Algum diagnóstico Que tem o azul Com lista preta Esse azul Com lista preta Ele vai para A injeção Mais precisamente Para o sensor De marcha lenta Beleza Está ele aqui E tem o azul Com lista branca Beleza No sensor De marcha lenta São quatro fios Azul Com lista Branca E azul Com lista preta Azul com lista branca Azul com lista preta Tem também O marrom Com lista preta E tem o marrom Com lista branca São duas bobinas E dois fios Para cada bobina Beleza Temos aqui também Nesse conector O rosa Com lista branca Esse fio rosa Com lista branca Ele é o negativo Do bico injetor E temos aqui O preto Com lista azul Que ele é O pós ignição Que vem Daqui do conector De ignição Juntamente Com esse aqui Que é o positivo Que eu estou falando Beleza E o negativo Da bomba É o totalmente Marrom E aqui os dois Que vai para a boia Beleza Agora aqui Para a bobina De ignição Temos aqui O positivo Pós ignição Preto com lista azul Que é o mesmo Que vem da ignição E esse aqui Rosa com lista azul Um azul escuro Uma lista escura Que vem Do conector Do módulo De gestão Beleza Tem outros Que vem também O conector Do módulo Para a sonda Lambda Que é um branco Totalmente branco Ele está aqui Não tem nada a ver Com o farol E tem um preto Com lista branca Que vem para cá E o negativo Aqui Que é O verde Com lista branca Que vem do conector Do módulo E também Temos aqui Um positivo Pós ignição Que é o preto Com lista azul Temos esse Conector Aqui Que algumas Pessoas Até acham Que ele é Para conectar CDI Não é Isso aqui É para conectar O scanner Fazer a leitura Do scanner Ou fazer também O reset Que no caso Seria o fio Negativo O verde Escuro Com lista Preta E temos aqui Um fio Azul escuro Galera Então está aí Isso aí foi Explicação Da fiação Principal Do chicote Das motos De injeção Da Honda Beleza Espero ter ajudado Vocês Com essa dica Beleza Algumas dúvidas Compartilhe Nos comentários Deixe aquele joinha Compartilhe com a galera Beleza Se não é inscrito Inscreva-se no canal Um abraço Do Cleodo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo